E aí meus queridos, para quem me conhece eu sou o James e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Hoje eu estou afim de treta, mano. Estou com o Karno Rápido. Vou descer aqui no pântano aqui agora que é onde tem o lugar que certeza... Eita, já vi algum cor passando ali, ó. Tenho certeza que o lugar onde vou descer vai ter treta. Olha aí, estou falando o quê? Caraca, o que é isso aqui, mano? Caraca, olha isso, velho. Quanto sushi, com quantos espinos, mano. O bicho está acabando com o pântano todo, mano. Caraca, velho. Toma. Mano, não dá, mano. É muito espino, velho. Torres Guerrual E aí nem você se platja com gais, mano. Ai, 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 moedinho. Grandeкра. Ai, ai, ai. Me enchterou. Essa Mc Mercado vem aqui... Em nossa cidade, ela funciona. Eu vou quebrar ele, galera, vou quebrar! Toma! Caraca, não quebra não, velho! O bicho é forte! Vai cair! Caiu! Ai! Caraca, velho! Outro aqui, outro aqui! Pega ele, pega ele! Toma! Uhul! Vem, ó! Tá querendo treta, velho! Tá destruindo o pântano todo, mano, esses bichos! Eles devem estar brigando por alguma fêmea, velho! Ficando junto um monte assim! Caraca! Toma, seu espino feioso! E essa neblina não dá pra ver nada! Caraca, mano! Ai, 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 ai! Maldia, maldia, maldia! Ai, ai, esse dia começou a ocupar esquerda! Socorro! Consegui! Ah, mano, não consegui enxergar nada com essa neblina! Será que acabou todos? Vamos tentar sair desse pântano aqui! Vamos ver se essa neblina só tá no pântano! Tá muito difícil enxergar com essa neblina! Eita! Ai, ai! Tem que ficar na cara nas pedras! Ai, minha cabeça! Não consegui ligar com a cabeça! Não consegui ligar com a cabeça! Caraca, velho! Essa neblina é muito... Igual coisa aqui! Aqui, ó! Valei! Ih, ele é Alpha! Essa neblina tá difícil de ligar! Opa! É, com essa neblina não dá pra brigar não! Bora cair fora! Caraca! Não consegui enxergar nada! Sai fora daqui! Gente, eu vou esperar um pouquinho! Ver se essa neblina acabe! E eu já já volto com vocês! Viu? É, com essa neblina não dá pra brigar não! Olha só! O tempo finalmente abriu, galera! Eita! Que barulho é esse? Que barulho! Que barulho! Que barulho! Que barulho! Isso! Ai! Toma dano! O que é que é esse que mora aqui? Ué! Caraca! O pinteiro tava preso ali! Que barulho! Tô surpreendo! Procurando ele! Que barulho! Com o seguinte? Não dá pra fumar! Não dá pra fumar! Não dá pra fumar! Eu vou deixa em pinteiro! Cid! O que é que é que é que não? Ah! O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é que é? Foi de uma cintura! Eita! Toma! Toma! Vem, seus feios! Consegui! Minha carcaça! Não! 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 É o que? Aqui! Asa! Caraca! Mano! Não pode aparecer esse bicho não! Eu não vou correr para eles não! Caraca! Achei que era ovo aqui! Caraca! 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 eu vou mostrar uma rosta se você quiser olha eu cheguei espina de um instalta caraca achei que era instalta informática de espino mano eu ia falar caraca esse ar que tá meio loucão mesmo vou pegar o espinho agora é treta com espinho não pega isso será que nem a fêmea lá que os bichos tava brigando por ela caraca com eu dei aqui no fogo eu dei aqui na era eu dei aqui já era e o espino correu o espino correu tá aguentando a treta não tá aguentando a treta não pega espinho pega espinho consegui esses empívio aqui agora quebrei o luta quebrei o outro sem perceber e tá consegui o terreno que é meu vai cair fora vocês tudo vaza 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 cai fora cai fora sai o sujo vai que é meu que é meu sai sai fora vai fora vai sujo é fora vai o terreno o terreno sai fora também o terreno aqui o manda que é eu hora viu é que é que eu ainda não saia daqui na sua etapa se員 moça vaza Bamba outros zwei meninos só queжam caro tudo lendo tudo e complicar типos o seu 23 PAIXI 12 eles vão apanhar o que é isso aqui e ele tá caçando e é um rex mesmo galera pega o rex caraca quebrei o rex mano esse carro rápido é muito forte velho caraca maluco nossa galera a gente tá ficando escuro mano olha isso não tem nenhum lugar pra ficar ai tá refletindo aqui ó o carro aqui a gente é parente mas é parente mas é parente não conhece não o outro cara fica assim só esse terreno é meu defendendo os terrenos defendendo o terreno fora fora seu amigo vai caraca sai fora seu carro esse terreno é meu rapaz sai fora quero nenhum carnívoro aqui não tá fora caraca tá escuro já galera preciso de um lugar pra me esconder ai meu deus tá muito escuro isso aqui eu não venho caçar aqui não velho fora vai esse terreno que é meu comendo minha carcaça vai pagar com a própria vida esse território aqui é todo meu e então esse bichinho aqui ó e já de dia é difícil de ver eles não é de noite eu tá só batendo caraca véi se quer um carro enxergando nada hora do fora do noito vou procurar um abrigo aqui pra mim agora galera porque esse lugar que pode ser perigoso essa hora da noite então vou procurar um lugar para se esconder aqui esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado é vender um like e até a próxima nós e fui